Música Se beber, escolha viver, não dirija. Esse é o tema da campanha de combate à embriaguez ao volante para este ano, lançada esta manhã pelo Detran Amazonas, em parceria com o Manaus Trans. A ação é mais uma tentativa para reduzir as mortes no trânsito. Nosso grande objetivo é mudar a nossa legislação de trânsito brasileira, que ela é muito branda, ela é muito amena. Nós queremos que o motorista que se embriaga e vai dirigir e mata, que esse crime seja um crime doloso, com pena de 12 a 30 anos, que ele responda a esse processo preso, e não como é hoje, que paga uma fiança e fica liberado. Nos três primeiros meses deste ano, 80 pessoas já morreram vítimas de acidentes no Estado. Só no feriado da Semana Santa, 213 motoristas foram autuados por irregularidades no trânsito. 78% deles, por embriaguez ao volante. Nós estamos iniciando um processo que deverá ser uma fiscalização muito mais ampla, que deverá envolver os órgãos de controle de som, de venda de bebida, do licenciamento dos estabelecimentos, órgãos municipais que tomam conta dessas questões, para que, numa fiscalização, os órgãos de trânsito tenham o apoio desses outros órgãos. Nós precisamos ir à fonte de onde está gerando o problema. Nesses lugares, as pessoas estão se embriagando para depois virarem suicidas ou homicidas no trânsito. Então é preciso tratar com bastante rigidez isso. A novidade vai estar instalada nos coletes dos agentes. São microcâmeras de alta resolução com capacidade de gravação de até seis horas. Além disso, os retrovisores das viaturas também vão vir equipados com câmeras, que captam áudio para registrar em tempo real qualquer acidente. As redes sociais também serão aliadas na campanha. Por meio de um aplicativo, denúncias poderão ser enviadas à ouvidoria do Detran. A nova ferramenta de interatividade vai permitir que os usuários denunciem casos de irregularidades no trânsito, enviando fotos, vídeos e até a localização de acidentes. Tudo mantido em total sigilo. Não queremos amutar o número de multas. Nós queremos que o cidadão passe a saber agora que ele está sendo vigiado. Que aquele motorista que está ao lado dele e que não concorda com a prática que ele está usando, vai denunciá-lo. Então nós queremos que a população nos ajude nessa prática, para que nós possamos ter toda a população ao nosso lado.